Afinal, o que pode a arte? Qual a diferença que ela faz diante do estado em que se encontra o mundo? Para nós, a resposta é uma só. A arte pode muito. E pode porque tem o poder de alterar, de maneira que lhe é própria, os modos como sentimos e experimentamos o mundo. A Bienal de São Paulo, fundada em 1951, foi uma das primeiras instituições no mundo dedicadas à promoção da arte moderna e contemporânea. Anteriores a ela, apenas a Bienal de Veneza e o MoMA. Esse pioneirismo fez com que a Bienal de São Paulo rapidamente se estabelecesse como uma referência internacional e que ela servisse de modelo para um grande número de outras mostras ao redor do mundo, como a Bienal de Sidney e a de Havana. Todos os grandes artistas do pós-guerra, de Calder a Jeff Koons, passaram e continuam passando pela Bienal de São Paulo. Nossa Bienal também recebeu mostras de grandes mestres como Picasso, Matisse e Bacon. E evidentemente cumpriu e continua cumprindo um papel fundamental no desenvolvimento dos artistas brasileiros. Nossa arte certamente não seria tão desenvolvida e internacional não fosse a Bienal de São Paulo. O papel e o impacto da Bienal vão muito além das artes plásticas. A Bienal é intercâmbio cultural, é negócios, é lazer, é turismo, é educação, é inserção social. A Bienal é modernidade e desenvolvimento econômico. É um símbolo do Brasil no exterior. A Bienal é cidadania. A 20ª anona edição da Bienal de São Paulo será realizada em 2010, de 21 de setembro a 12 de dezembro. Elegemos com o título desta 29ª Bienal um verso do poeta Jorge de Lima que diz Há sempre um copo de mar para um homem navegar. Esse verso, preenhe de esperança e de ambição, sintetiza o que buscamos nesse projeto. Afirmar que a dimensão utópica da arte está contida nela mesma e não no que está fora ou além dela. Que a despeito de toda diversidade é sempre possível, por meio da invenção, avançar. A 29ª Bienal será assim, simultaneamente, uma celebração do fazer artístico e uma afirmação de sua responsabilidade perante a vida. Oferecerá momentos de absoluto desmantelo dos sentidos e, ao mesmo tempo, de geração de um conhecimento ímpar. Oferecerá exemplos, enfim, de como a arte tece, entranhada nela mesma, uma política. Acreditamos que bienais são lugares de articulação do novo. E o novo é aquilo que, não importa quando tenha sido feito, rompe com os consensos em que fundamos nosso entendimento das coisas. É aquilo que nos permite ver o que não era visível, ouvir o que era somente ruído, sentir pulsando o que antes parecia em repouso. A 29ª Bienal abraça, assim, a ideia de que a arte, como dizia Mário Pedrosa ainda na década de 60, é, antes de tudo, o exercício experimental da liberdade. E não somente para o artista, mas para todos os que com ela entram em contato estreito. A Bienal de São Paulo estabeleceu, desde suas primeiras edições, uma tradição de forte internacionalização. E a 29ª Bienal honrará essa tradição, convidando cerca de 120 artistas de diversas partes do mundo, incluídos aí os artistas brasileiros. Brasileiros cujas obras estarão organicamente integradas na mostra, afirmando seu protagonismo na arte contemporânea mundial. Tão fundamental quanto essa presença, contudo, é o fato de que esta será uma exposição em que ficará claro, tal como ficou em algumas das melhores edições da Bienal de São Paulo no passado, o lugar de onde ela é pensada, que é a partir desta instituição e a partir do Brasil. Nossa ambição é de reaproximar a Bienal do público, e para tanto, nos colocamos à meta de alcançar um milhão de visitantes. Para construir uma mostra com tão amplo alcance, estamos apostando em três grandes iniciativas. Primeiramente, concebemos um programa educativo forte, com papel de absoluto destaque na 29ª Bienal. As ações educativas visam desde artistas até o público em geral, porém com grande ênfase na formação de professores e, evidentemente, no público escolar. 400 mil alunos deverão participar do programa e ter acesso à Bienal. Afinal, se a arte pode muito, o que ela mais pode é educar, e educar de uma maneira que difere de qualquer outra forma de instrução a que se possa ter acesso. Em segundo lugar, estamos buscando desenvolver um programa coordenado com os múltiplos museus e instituições culturais em São Paulo. Este programa contará com mostras paralelas e ações de divulgação conjuntas, de forma a posicionar a cidade de São Paulo como um polo de arte contemporânea, construído ao redor da Bienal. Finalmente, é nosso desejo, em 2011, levar recortes da mostra a diversas outras cidades brasileiras, fazendo assim com que esta não fique limitada a São Paulo e transformando a Bienal em um evento de alcance nacional. Estamos nos empenhando para que o projeto da 29ª Bienal de São Paulo espelhe o poder de encantamento e transformação que é próprio da arte, poder que torna a Fundação Bienal de São Paulo imprescindível para São Paulo e para o país. Como vocês podem ver, as aspirações da Fundação Bienal de São Paulo são grandes e há muito trabalho a se fazer. Para tanto, contamos com o apoio da sociedade e das empresas brasileiras. Legenda Adriana Zanotto